Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com você sobre as fintechs que vêm dando cartões sem anuidade, que é o caso do meu pague, o caso do intermédio, o caso dos cartões que eles dão sem anuidade, conta corrente sem anuidade e como que sobrevivem essas fintechs? O Neon que tem o cartão débito, visa, como que sobrevive se não cobra taxa? Não é verdade? Eu vou explicar para vocês aqui no canal, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Temos o grupo do WhatsApp 011-94975-0711 e também o nosso grupo do Telegram que é o mesmo do WhatsApp, tá certo? Então aqui no link embaixo do vídeo eu vou deixar as nossas informações do nosso canal aí para vocês, tá bom? Vamos lá então falar como que as fintechs conseguem sobreviver sem ter, sem cobrar taxa de conta, taxa de abertura, taxa de inscrição, taxa de saque no cartão, taxa de transferência, taxa de emissão de extrato, SMS, por que que não cobram e da onde que vem a receita. Então eu vou explicar para vocês direitinho tudo isso aqui no nosso canal. Vamos lá então falar um pouquinho. Vocês conhecem aquelas máquinas de cartões onde os estabelecimentos comerciais passam o cartão. Então você vai fazer uma compra aí de 50 reais com o seu cartão, você vai passar, não é verdade? E essa transação vai ser aprovada se você tiver limite, correto? O estabelecimento comercial, o dono do estabelecimento, ele fecha um acordo com uma empresa de máquina de cartões e eles fecham valores para cada tipo de ramo de atividade, eles fazem uma operação com taxas diferentes. Então vamos falar aí sobre um restaurante. Então geralmente restaurante aí a taxa boa, negociada, 1,98, vamos arredondar para 2% no débito, tá certo? 2% no débito. E na operação cartão de crédito, crédito, nós vamos falar aí de 3%, mas uma boa taxa negociada é 2,40, 2,30, até 1,99 você consegue com essas empresas novas que estão saindo do mercado aí, tá ok? Então grava aí, 2% no débito, 3% no crédito, tá certo? Então vamos lá, o estabelecimento quando você passar o cartão, ele paga para a operadora do cartão, da maquininha de cartão, essa taxa. Então se você passar aí R$100 no estabelecimento que fez esse acordo, se foi no crédito, vai descontar do dono do estabelecimento 3%, se foi no débito 2%, se foi parcelado, uma taxa maior, né? De acordo com o que foi negociado com o estabelecimento, tá ok? Tá ok. Então eu coloquei aqui no quadro, taxa de 2% no débito, 3% no crédito. A taxa da maquininha, ela também é negociada, então pode ser que o estabelecimento não pague nada pela maquininha, pelo volume de venda que acontece, ou ele paga aí de R$100 a R$150 a taxa da máquina de cartão, tá ok? Ele tem a taxa, caso ele pede para antecipar, então se ele quiser antecipar o dinheiro do crédito que vai cair daqui 30 dias e ele quiser antecipar para o dia seguinte, para o dia daqui a dois dias, ele paga uma taxa de antecipação, tá? Chega aí, dependendo da empresa, chega até 10%, 10.4% para antecipar os tickets de refeições ou o cartão, dependendo da bandeira do cartão, tá ok? E a taxa do cartão, que é a taxa, dependendo da bandeira, AmeriExpress, Master, Visa, Hipercar, Diners, depende aí, é cobrada uma taxa diferente, tá ok? Nós estamos falando de Visa e Master, é negociada aí 2% no débito, 2% e 3% no crédito, tá ok? Bem, o que que acontece? Acontece que, por exemplo, o meu Pag, né? O cartão Pag, por exemplo, esse é do Leandro, né? Então, deixa eu tampar aqui para vocês verem. Então, esse cartão Pag aqui, ele é a bandeira Mastercard, correto? Tá certo? Então, vamos lá. Quando eu passo esse cartão na máquina de cartão, independente de qual for, se é GetNet, se é Cielo, se é Rede, se é PagSeguro, se é BIM, independente de qual for, o acordo foi feito, tá certo? Então, eu passei esse cartão da Mastercard. O Pag não cobra nada pelo cartão, não cobra nada pela conta, não é verdade? Não é tudo gratuito? Então, de onde que vem a receita do Pag? Eu vou falar agora. Quando você passa esse cartão, a Mastercard, que é o crédito, vai levar 1% dos 3%. Então, 1% vai para a Mastercard. Os outros 1% vai para o Pag. E o outro 1% vai para a empresa do cartão, da maquininha. Então, vamos supor que você passou na Cielo. A Cielo leva 1%, o Mastercard leva 1% e o Pag leva 1%, quando você passou no crédito. E se eu passar no débito? Vamos supor que você pega o cartão do Neon, que é o Visa, e passa na maquininha no débito. Então, dependendo do acordo que foi feito com o Neon, com a Visa e com a máquina de cartão, 1% vai para a empresa de cartão, que é da maquininha, vamos falar que seja a Cielo também, 1% para a Cielo, 0,50 para o Neon e 0,50 para a Visa. Tá certo? Então, esta é a receita milionária dessas fintechs. Como que o Intermédio sobrevive? Mesma coisa. O Intermédio tem débito e crédito. A receita do Intermédio é maior ainda, porque ele tem débito e crédito. Então, como que funciona? Passando o cartão do Intermédio, seja ele o Standard, o Platinum ou Black, na função crédito, dependendo da negociação do estabelecimento, então o Intermédio também levaria 1% no crédito, 1% no Mastercard e 1% a empresa que passa o cartão. E se for no débito, a mesma coisa, o Intermédio levaria 0,50, 0,50 a Mastercard e 1% a empresa que passa o cartão. Isso varia do acordo que foi feito com o banco, com a empresa de cartão e a bandeira. Eu estou fazendo uma simulação fácil para que vocês entendam de onde que vem a receita das fintechs e desses bancos digitais que não cobram tarifa. É só isso? Não. Quando você paga um boleto dentro da empresa de cartão, por exemplo, Quando você paga conta de água, luz, telefone, boletos pelo Pag, as empresas de boletos pagam uma taxa para o Pag. Então, vem também receita de pagamento de boletos para o Pag. Quando você faz uma recarga de celular no aplicativo do Pag, a operadora também paga uma taxa para o Pag por manter a fidelidade da operação de recarga no seu aplicativo. Então, estas são as receitas do Pag. Tá certo? E do intermédio? O intermédio tem receita pelo empréstimo consignado, eles têm empréstimo com empresas particulares, o intermédio tem Mastercard para crédito, tem o débito, ele tem boletos que você pode fazer pagamento, que ele ganha dinheiro pelos boletos, né? Eles têm seguros, seguro de carro, seguro de cartão, seguro residencial, seguro de vida. Então, o intermédio tem outras receitas além do que eu falei do Pag. E o Neon? O Neon ele cobra, ele ganha pelo débito, então ele ganha esse percentual que eu falei. Quando você faz a transação pelo cartão débito nas maquinetas, ele ganha por essa transação. E também quando você faz pagamento de contas pelo Neon, não é verdade? E também quando você passa o limite de operação. Por exemplo, se você fizer três saques no Neon, se você fizer um saque no mês, é gratuito. O segundo vai ser cobrado, então ele vai ganhar pela taxa que você vai cobrar, que você vai passar no banco 24 horas. E quando você estoura o limite de transferência no Neon, você vai pagar também. Então, ele tem essas operações que o Neon traz de receita para eles quando você estoura o seu limite de pacote no mês. Por isso que essas fintechs vêm crescendo com grandiosidade aqui no país. E as fintechs de pré-pago? A mesma coisa. As empresas de cartões pré-pago, que crescem muito no país, ganham pela receita de recarga, por transferência, por manutenção de conta, por pagamento de boletos, por recarga de celular e assim vai. Por isso que eles estão ficando milionários aqui no país, devido a essa quantidade de bancos que estão nascendo digitais e de fintechs que vêm nascendo, dando tudo de graça, mas que de graça, quando a gente opera a operação realmente do cartão, eles estão ganhando muito dinheiro aí, ficando milionários. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, informando como que as fintechs e bancos digitais estão ficando ricos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Luiz Fernandes Correia de Itajaí, Santa Catarina, o pessoal de Joinville, Santa Catarina, Tubarão, Caçador, Chapecó, Concórdia. Concórdia é um abraço para a Jussara, para a Tati, para o Jurandir, para o Junessir, para todos aí meus amigos de Santa Catarina. Um grande abraço a todos vocês do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!